Olá, vamos para a nossa segunda aula da disciplina Designer de Interação e Usabilidade e nesta aula nós iremos aprender os conceitos básicos dos conteúdos que nós iremos estudar durante esse semestre. A primeira coisa que nós iremos estudar é a Interação Humano-Computador, ou IHC. A IHC é a interseção entre a Engenharia e a Ergonomia, que estuda a interação entre o humano e o computador. É uma matéria interdisciplinar que vai relacionar várias áreas, ciência da computação, artes, design, ergonomia, psicologia, sociologia, semiótica, linguística e várias outras áreas afim. A IHC tem como objetivo se caracterizar em como nós vamos definir métodos para projetar sistemas computacionais interativos confiáveis, úteis e de fácil utilização pelo usuário e que levem em considerações fatores culturais, cognitivos, emocionais e intelectuais do público a ser atingido. E é por isso que a IHC é uma matéria interdisciplinar. Esses objetivos que eu citei, eles vão de encontro com o conceito de aceitabilidade de sistema. A IHC ela tem vários benefícios, entre eles nós podemos destacar a elevação da produtividade de usuários, a redução do número dos erros, a redução da gravidade dos erros, a vantagem competitiva das empresas, aumento das vendas, redução de custo com treinamento. Uma vez que o seu sistema é fácil de utilizar, eu reduzo o custo com treinamento destes. A redução, por exemplo, de custos com suporte técnico e entre várias outras coisas. Aqui nós temos um gráfico ilustrando todas as áreas que estão correlacionadas com a IHC. Este gráfico foi apresentado por Dan Safer. Aqui a gente pode ver que a IHC ela se relaciona com o designer visual, com a arquitetura da informação, com a experiência do usuário, com a própria arquitetura e entre várias outras áreas. Ao desenvolver um software, muitas pessoas elas entendem que este sistema ele só está relacionado ao hardware e ao software. Mas quando a gente vai projetar um sistema, a gente não pode só preocupar com estes dois itens. Nós precisamos entender que um sistema ele é muito mais que isso. Que um sistema também são as pessoas que irão utilizá-lo. Que é o ambiente em que ele estará sendo utilizado. E caso a gente não dê importância a estes outros fatores, nós acabamos fazendo e projetando sistemas como estes. Se você falou assim, nossa, eu não acessaria este sistema, é porque alguma coisa no projeto dele, alguma coisa no desenvolvimento dele deu errado. E uma delas, eu posso te dizer que com certeza, é que não se preocupou com o usuário. Não se preocupou em colocar e entender aquilo que o usuário queria. E será que ele merece isso? Será que o usuário não merece a nossa atenção? Não, não, não. Se eu abrir, se eu não tinha sido tão fácil, eu não tinha sido chamada Helpdesk. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos ver. Não, não, não. Vamos ver. Você só vai. Então, você está em volta. Então, eu também. Mas então eu estava cansado, e eu estava preocupado com que o texto não ia desaparecer, então eu não me desculpe. Ok, mas aqui, você percebe que ali, talvez não tem mais de 100 páginas de fazer textos. Então, você tem um arco em uma espécieira, Então você blar sobre, e aí você diz assim, e aí você continua o texto. Eu blar, então? Você blar, já. Mas quando eu vou voltar? Então você blar, eu vou voltar. Eu vou voltar para o texto. Ok, então você continua lá, e aí... Então você continua lá? Ok, mas quando eu vou acabar com a pergunta, o que eu faço? Então você coloca as permas, assim. Assim. Aí você fica tudo lá dentro. Eu não tenho medo de perder o texto aqui. Tudo está lá dentro aqui. Se tiver 4, é talvez um pouco. Ok, mas quando você ficou com a escritoral, então você tem um tempo para convertir para um texto em um texto. Sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, só uma coisa mais mais uma vez. Sim, eu vou começar. Sim, eu vou abrir. E assim você... Como você quer dizer? Eu blar. Sim, blar. Blar. Sim, eu vou voltar. E agora eu vou... Sim. E quando eu estou aqui, eu vou abrir. Então eu vou abrir. Sim. Bem, 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 bem. Sim, bem, bem. Não é isso aí. Não tem não ter que eu abrir. Não, não tem que eu abrir. Eu vou abrir. Você tem que eu abrir. E aí que a gente precisa começar a entender alguns outros conceitos que nos ajudarão a perceber a importância de projetarmos cada vez softwares mais eficientes, cada vez softwares que as pessoas irão utilizá-lo de forma mais fácil. E aí nós encontramos o nosso segundo conceito, o designer de interação. O designer de interação, ele é o ramo do designer, da experiência do usuário, que vai esclarecer o relacionamento entre as pessoas e os artefatos interativos que elas usam. O seu foco, ele está na definição de complexos diálogos que ocorrem entre as pessoas e seus artefatos interativos. Dos mais variados tipos, por exemplo, de computadores pessoais, dispositivos móveis e até de utensílios comuns. Resumindo, o designer de interação, ele é o designer de produtos interativos, que vai fornecer suporte às atividades cotidianas das pessoas, seja no lar, no trabalho, na escola. Então é aqui que nós vamos fazer com que nós consigamos fornecer o melhor produto, o melhor serviço para aquela pessoa e que ela fique satisfeita a utilizá-la. O objetivo do designer de interação, nada mais é que trazer usabilidade para dentro do processo de design. E o que seria a tal da usabilidade? Pegando aqui a norma ISO 9241, ela diz que a usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por utilizadores específicos para alcançar objetivos específicos com eficiência, eficácia e satisfação Em um contexto de utilização específico, é importante nós ficarmos atentos com três palavras aqui eficiência, eficácia e satisfação. A eficácia, ela quer dizer objetivos cumpridos. Se o nosso produto, se o nosso serviço, se o nosso sistema, ele cumpre aquilo que ele propõe. A eficiência está relacionada ao esforço reduzido, eficiência do nosso sistema em resolver os problemas que ele está se propondo a fazer, eficiência na sua utilização e entre outras coisas. E a satisfação, ela se relaciona exatamente com o conforto garantido do nosso usuário. Para um bom sistema, é muito importante que essas três palavras, elas andem juntos. Não adianta que o seu sistema seja eficaz, que ele realize tudo aquilo que ele propõe, se ele não é eficiente, se o usuário não tem satisfação em utilizá-lo. E o resultado de tudo isso é um usuário feliz. É um usuário que vai voltar a utilizar o seu sistema. Mas será que é só isso? Será que importa só a satisfação do meu usuário? Vamos ver. É importante você saber que a usabilidade, ela não é uma coisa. Usabilidade não é algo que você vai chegar e falar assim, ah, agora nessa parte do meu projeto eu vou colocar um pouco de usabilidade aqui. Não. A usabilidade, ela tem que ser pensada. Ela tem que ser discutida. Ela tem que ser pesquisada. A coisa é o produto. A coisa é o seu sistema. A usabilidade, ela é uma característica do seu produto, do seu sistema. Como, por exemplo, o tamanho, a cor, o estilo e assim por diante. A usabilidade, ela também não é um elemento de interface. Não é porque a gente colocou um botão, um menu, um campo de formulário no nosso sistema, que nós estamos colocando usabilidade no nosso sistema. A usabilidade, ela deve ser pensada. Ela deve ser algo que vai agregar ao seu sistema. A usabilidade, ela não vai ser uma etapa no processo de desenvolvimento. A usabilidade é o que se consegue no final de um processo de designer centrado ao usuário. A partir do momento em que nós entendemos aquilo que o nosso usuário quer, que nós entendemos aonde ele vai utilizar o seu sistema, e aí a gente projeta esse sistema exatamente para isso. Exatamente para aqueles usuários que irão utilizar aquele sistema. A usabilidade, ela também não é opcional. Você, de forma alguma, pode falar Ah, eu não vou colocar usabilidade no meu sistema, eu não vou pensar na usabilidade. Nós temos que entender que a tecnologia é um commodity. Hoje, a única barreira de entrada para a tecnologia da informação é a experiência do usuário. Então, se o seu usuário, ele achar que o seu sistema é difícil de ser utilizado, que ele não tem eficiência, que ele não tem eficácia, dificilmente ele vai retornar a utilizar o seu sistema. Então, é importante que nós temos foco na experiência do usuário, que nós tornamos com que o uso do sistema seja satisfatório, que o usuário consiga utilizá-lo de forma fácil, que ele consiga pegar tudo aquilo que ele quer dentro do nosso sistema, tudo aquilo que ele se espera do nosso sistema. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem uma página antiga do YouTube, onde a gente tinha aqui as informações dentro do YouTube, como, por exemplo, quantidade de likes, quantidade de visualizações, nome do vídeo, entre outras coisas. Ao nós colocarmos aqui um mapa de calor, nós podemos identificar alguns pontos onde que o usuário foca mais a sua atenção. Os pontos mais em vermelho é onde que o usuário, ele atrai mais a sua informação. E a partir desta análise, o YouTube, ele projetou o seu sistema, colocando aqui as informações mais relevantes, que ele quer atrair a atenção do usuário nesses pontos de calor. Então, a gente pode perceber aqui que ele modificou a apresentação do nome do vídeo, a quantidade de visualizações, o compartilhamento do vídeo, e entre outras coisas. A gente citou um pouco sobre layout, mas o que seria esse tal de layout? Um layout, ele vai ser um esboço ou um rascunho que vai mostrar a estrutura física de uma página de jornal, de revista ou uma página de internet. O layout, ele vai englobar elementos como texto, gráficos, imagens, e a forma com que estes elementos eles se encontram em um determinado espaço. O layout gráfico, ele pressupõe o trabalho de um designer gráfico que vai trabalhar no formato e números de páginas, suas margens, números de coluna, de textos e outros aspectos relevantes. Aqui, eu vou dar dois exemplos de layout e vou te mostrar todos estes elementos que nós citamos. Então, aqui a gente tem o site da Netflix, onde que nós temos todos estes elementos, os textos, as imagens, vídeos, e aqui é onde que ele vai dispor toda esta informação e todas estas informações, eles são dispostas exatamente centrando na experiência do usuário. Então, aqui, você identifica que ele aparece para você a listas dos seus filmes, das suas séries, os filmes e séries mais populares. Ele te sugere que você continue assistindo ao você passar, por exemplo, o mouse, ele disponibiliza para você algumas outras ações como informações relevantes daquele vídeo. Pegando outro exemplo, o site da Globo, o site de notícias. Aqui a gente pode identificar que a gente tem um layout totalmente diferente. onde que, como este site é um site de informações, de notícias, este site, ele precisa que o usuário foque nessas notícias, que ele foque nessas informações que estão aqui. Então, por isso que a gente vê uma coisa mais limpa. Então, aqui a gente tem as mesmas informações, por exemplo, imagens, textos, aqui a gente tem um menu onde que a gente vai acessar outras informações relevantes a este site. Nós temos aqui, por exemplo, vídeos também que a gente pode acessar e entre vários outros conteúdos que nós iremos aprender durante este semestre, durante a disciplina. Para projetar um layout, nós podemos utilizar o que nós dizemos de grid. Um grid é um sistema de regras que vai estabelecer a divisão de espaço onde nós vamos incluir quadrado, um duplo quadrado ou até uma divisão áurea. E ao determinar as melhores proporções de um grid, o designer pode até depender inteiramente da sua intuição. aonde ficará melhor cada conteúdo, uma imagem, um vídeo dentro do meu sistema. O grid de um designer vai organizar conteúdo específico em relação ao espaço que ele vai ocupar. O grid vai permitir o designer criar diferentes layouts contendo uma variedade de elementos sem fugir da estrutura determinada. Vamos em alguns exemplos. Aqui eu tenho uma publicação, um layout de uma publicação. Aqui nós podemos ver que ele foi criado através de colunas. Então nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco colunas. e os conteúdos eles foram colocados dentro dessas colunas. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho um grid de uma página onde que eu tenho os nossos conteúdos, texto e imagens e eu disponho esse texto e essa imagem nos locais do meu grid. E aqui a gente pode ver outro exemplo da aplicação de um grid dentro de uma página de internet onde que eu separo a visualização de todas as informações e aqui eu posso identificar aonde cada uma dessas informações ela vai estar disposta dentro do meu sistema. Para que você consiga projetar layouts, para que você consiga projetar sistema você pode utilizar os wireframes. Vamos ver o que seria um wireframe. Um wireframe ele nada mais é que um desenho básico como se fosse uma planta baixa ou um esqueleto que ele vai demonstrar de forma direta a arquitetura do seu site do seu sistema ou do seu aplicativo. e como que essa interface final ela vai ser de acordo com as especificações relatadas pelo seu cliente. Existem três tipos de wireframe. Nós temos o wireframe de baixa fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade. é nessa fase que o escopo a validação de ideias e requisitos elas devem ser feitas em conjunto com o cliente. Lembre-se sempre de envolver o seu usuário e o seu cliente na construção do seu layout. Isso vai evitar com que você tenha dores de cabeça no decorrer do desenvolvimento do seu projeto. Aqui nós temos um exemplo de um wireframe de baixa fidelidade. Aqui simplesmente nós pegamos uma folha em branco e rascunhamos como o nosso layout como o nosso sistema ele seria. E a partir desse rascunho eu consigo por exemplo criar o meu wireframe de média fidelidade. Aqui ele já começa a se aproximar da realidade como que o nosso sistema ele ficará. Aqui eu já disponho através de um sistema através de um software todos os elementos que iremos utilizar dentro do nosso sistema. Os botões as imagens os vídeos os menus e assim por diante. e nós temos o wireframe de alta fidelidade. Aqui basicamente já é o nosso layout pronto. E através do wireframe de alta fidelidade que nós já podemos representar as imagens que nós iremos utilizar nesse sistema os vídeos e os elementos que vão compor esse sistema. mas tudo isso eu devo alinhar ao meu próximo conceito user experience ou traduzindo para o português experiência com o usuário. Jacob Nilsson e Donald Norman eles resumem a experiência do usuário uma forma de englobar todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa. os serviços e os seus produtos. Ou seja ela é responsável por estudar as melhores maneiras de atender as necessidades do usuário e deixá-los satisfeitos com todo o processo. É a user experience que vai estudar toda a experiência do usuário para que a gente consiga projetar o nosso sistema. Esse termo ele foi criado por Donald Norman Dom Norman ele diz o seguinte que nenhum produto é uma ilha um produto é mais do que um produto ele é um conjunto coeso e integrado de experiências. Ao projetar um sistema nós temos que entender que eu não estou fazendo simplesmente um sistema eu tenho que entender que esse sistema ele vai ser utilizado por pessoas que ele vai ser utilizado em um ambiente então é muito importante que nós consigamos entender esses usuários o que que eles esperam do sistema quais são suas experiências quais são seus conhecimentos é importante nós entendermos o ambiente em qual esse sistema será utilizado se ele vai ser utilizado através de um computador pessoal se ele vai ser utilizado através de um celular porque a partir daí eu consigo fazer cada vez sistemas mais eficientes sistemas mais eficazes e fazer com que o nosso usuário ele fique satisfeito com este sistema e para isso nós também aprendemos a UI a User Interface ou traduzindo para o português Interface do Usuário a Interface do Usuário ela vai se referir a toda parte de uma interface tanto digital quanto física o tema ele entrou em destaque com a necessidade de novas interfaces para aplicativos e sites mas ele vai envolver desde a criação de painéis de carro até a concepção de um controle remoto e por fim mas tão importante quanto os outros nós temos a Architecture Information ou Arquitetura da Informação Arquitetura da Informação é a área de estudo responsável por organizar as informações de uma interface de forma a facilitar o seu entendimento pelo usuário Arquitetura da Informação ela ficou muito conhecida com o aumento de demandas por SEO onde o conteúdo e toda a informação ela entrou como foco principal nos mecanismos de pesquisa é a Arquitetura da Informação que vai facilitar com que o nosso usuário ele consiga de forma fácil acessar todas as informações do nosso sistema nós iremos falar mais a frente com maiores detalhes cada um desses conceitos hoje é só para que a gente possa entender de forma geral estes resumindo nós precisamos tornar a vida do utilizador mais fácil para que ele fique satisfeito e volte a utilizar o nosso sistema nós temos que entender que nós também somos utilizadores e de uma maneira ou outra nós também utilizamos o sistema a usabilidade ela deve ser uma prioridade na hora de desenvolver um sistema não adianta nós desenvolvermos um sistema que ele vai realizar com perfeição todos os cálculos se eu não tenho usabilidade se eu não tenho uma interface amigável a compreensão da usabilidade bem como a sua aplicação prática correta ela vai depender muito da capacidade do desenvolvedor conhecer bem o meio que o rodeia então é por isso que nós trabalhamos com outras áreas para que a gente conheça as pessoas que irão utilizar o nosso software que a gente conheça o ambiente em que ele será utilizado ao compreender o olhar humano torna-se mais fácil trabalharmos a usabilidade à medida que você compreende de forma mais fácil as pessoas que irão utilizar o seu sistema você tem um olhar para aquele determinado público se torna muito mais fácil você fazer com que o seu sistema seja fácil de ser utilizado o problema da complexidade e não está relacionado com a sua existência mas sim com a sua má utilização se eu não faço um sistema amigável provavelmente o nosso usuário ele ficará extremamente insatisfeito como esse cara aí é isso aí eu vou me despedindo por aqui agradeço a sua atenção um abraço muito obrigado e até a próxima aula a próxima aula Obrigado.